Todo mundo orando, olha, meu Deus, Nacelso Garcia, todo mundo orando Oh, Deus poderoso, viu? Todo esse país aí Oh, Deus poderoso, viu? Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a ponta abrir Ele é Deus, vai se deixar, continua sendo Deus E a doença vir é, Ele é Deus, segurado eu for Ele é Deus Ele é Deus, se a ponta abrir 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 Ele é Deus, se a ponta abrir